Se alguém usar, criar o que não se fez E o que custa é pausa, efeito e a razão Um reino à disposição O faz de conta é regra se assim deixar E quando se rebela é hora de inovar Devido a fé que emprega um cilindro pra voar Ao passo em que o dia arraia Eu sei que eu posso encontrar um novo conselho E aí sim encerrei pra mudar E eu, eu acredito em mim e ao duvidar Mesmo ao errar, é bom parar pra pensar Já ainda há tempo então dá pra se aventurar Sonhar não é uma ilusão Ao passo em que o mundo girar Eu sei que eu posso encontrar Eu sei que eu posso encontrar um novo caminho Então ser um rei pra mudar E eu, eu acredito em mim e ao duvidar Eu acredito sim que o tempo eu tenho pra recomeçar Nananana, nanana, 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 nan Eu acredito em mim e ao duvidar Eu acredito sim que o tempo eu tenho pra recomeçar E eu, eu acredito em mim e ao duvidar Eu acredito sim que o tempo eu tenho pra recomeçar Recomeçar